Olá! Você já percebeu que no Blender existem funções que podem simplificar e agilizar o seu trabalho? Um exemplo disso é a função random, que faz um sorteio aleatório de um número específico. Nesse vídeo vamos aprender na prática como utilizar a função random para sortear cores aleatórias para a gente texturizar diversos modelos com cores diferentes. Bora para a prática! Se você curtir esse vídeo se inscreve no canal que toda semana teremos atualização. Beleza? Para a gente começar vamos selecionar aqui o nosso modelo e adicionar um modificador chamado Array. Esse modificador ele vai multiplicar o nosso nosso modelo. Vai criar cópias ali dos cubos. Pode ser modificado no eixo x, y ou z. No caso aqui vamos zerar em todos eles e apenas no x colocar um ponto 2 para deixar esse pequeno vão entre eles. Fica um resultado melhor depois. Vamos minimizar aqui agora e adicionar um novo modificador Array, só que dessa vez não no eixo x, no eixo y 1.2. Percebe que ele adicionou uma fileira inteira? Porque sempre o modificador vai ser aplicado em cima do resultado anterior. Vamos colocar 5 aqui. Beleza. Bom, vou minimizar aqui de novo e adicionar um novo modificador, só que dessa vez no eixo z. 1.2, 5 também. Pronto! Como vocês podem ver, ele ainda é um único cubo. Qualquer modificação que a gente fizer aqui vai modificar em todas as cópias, pois a gente ainda não aplicou os modificadores. Então vamos aplicar aqui aqui os modificadores, nesse botão, agora sim, a gente tem todos os cubos editáveis. Dá para a gente mudar os vértices aqui, tá vendo? Vamos aplicar agora um efeito de Bevel. É só selecionar todos os vértices e apertar Ctrl B. Com o mouse dá para fazer o ajuste do efeito, mas vamos apertar o Enter e selecionar aqui embaixo para abrir e modificar por aqui. Aqui vamos digitar 0.1. Não, 0.2. Legal! Temos todos os cubos modelados. Agora vamos posicionar aqui um ângulo legal para a gente fixar lá na câmera. Para a gente fazer isso é só rotacionar aqui no ponto que você quer e Ctrl Alt 0. Pronto! Esse vai ser o nosso ângulo de renderização. Vamos dividir aqui a área só para facilitar. Beleza! Só colocar aqui. Essa função aqui é bem legal, se você acionar ela, você consegue rotacionar e fazer pequenos ajustes aqui no ângulo. Tá bom! Vamos desligar aqui. Vamos colocar aqui nessa área o Shader Editor, que é o editor de materiais. Vamos adicionar aqui um material para esse modelo. Beleza! Aqui vamos adicionar dois itens. Para isso é só apertar Shift A. Em Input, a gente vai selecionar esse daqui, Object Info. E mais um conversor, aqui em Converter. Esse item aqui, Color Ramp. Beleza! O Color Ramp a gente liga aqui no Base Color. Deixa eu só renderizar aqui para ficar mais visual. O Color Ramp funciona assim. A gente cria aqui um degradê de cores. E de acordo com esse parâmetro aqui, a gente faz a definição dessas cores. Mas como a gente vai estar utilizando a função Random, então vamos ligar ela aqui no FAC para que ela faça sorteio de um valor que vai definir entre essas cores. É assim que funciona a função, tá? Só que agora a gente precisa adicionar mais cores aqui. Vamos clicar nesse maisinho aqui para ir adicionando dessa forma. Pronto, acho que já está bom. Seleciona aqui a primeira. Vamos colocar a tonalidade aqui. Vamos colocar azul primeiro. Clica aqui também. Aumentar aqui. Vermelho. Aqui também. O amarelo. Opa! Esqueci. Aqui o verde. E o rosa. Bom, aqui a gente tem um degradê de cores, só que não tão bem definidas. Para a gente definir melhor essas cores, vamos adicionar aqui e colocar preto ao lado. Sempre coloca assim, um ao lado e o preto. Percebe como já está ficando mais definido? Opa! Esqueci aqui. Preto. Preto. Então, funciona assim. A função random sorteia um número que define uma dessas cores no resultado aqui do material. No caso aqui, o nosso modelo está retornando apenas uma cor. Por quê? Ele ainda é um único objeto. A gente precisa separar esses cubos. Vamos colocar aqui. Para a gente separar, tem uma função. clica, aperta o P. Tem essas opções aqui. Por seleção, por material e por partes soltas. By Lose Pertes. É só a gente clicar nessa opção e aí está o nosso resultado. Bem legal, né? Se você curtiu o conteúdo desse vídeo, deixa seu like aí e se inscreve lá no nosso canal para seguir as próximas práticas. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!